Salve, salve galera, tudo certo com você? Olha só, vamos para mais um vídeo aí, vou ensinar a vocês aí, para você que está com problema no Fiat Cronos e não sabe como resolver, é um carro relativamente novo no mercado, dito pela montadora e não tem muita peça de reposição, principalmente depois da pandemia e o negócio piorou. Então, o que aconteceu com o carro? O que aconteceu com o carro Elton? Deu problema no cilindro do carro Siena e Fiorino com ABS, né? Olha só, deu um problema aqui no nosso cilindro de freio, que o carro estava sem freio, galera, deixa eu pegar para vocês aqui. Esse é o original, o cilindro do carro, originalzinho, originalzinho. Fizemos os testes aqui, o Elton desmontou, montou, lavou, fez o teste, é o cilindro. Não tinha o que fazer. O que a gente resolveu? Botar um novo. Vamos botar um novo, né? Não adianta. Corremos a cidade atrás, um cilindro, procuramos, 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 não achemos. Fomos na concessionária, estava a 750, né? É. E dois dias para chegar. Pela internet, 230, para chegar daqui a 10 dias. Cheguemos no Auto Peça, pedimos um cilindro. O cara, o vendedor, muito gente fina lá, resolveu pesquisar para ver e achou para nós aqui, ó, que é o mesmo. Aqui, ó, tu falou aqui, ó, é o mesmo do Gran Siena e da Fiorino, 1.3 com ABS. E detalhe, né? Bem mais em conta. 320 era com desconto para quem tinha o CNPJ lá, cadastro, e 390 para quem não tinha. Agora tem um montando aqui, vamos montar o cilindro certinho e colocar no carro ali para fazer os testes, mas 100% de certeza que era o cilindro. Olha só a mão que a gente teve que fazer, cara. Tinha que desmontar aqui, ó, a caixa do ar, do filtro do ar. Bateria. A bateria. O suporte para conseguir chegar lá atrás. Uma mão. Por isso que eu digo para vocês, galera, seja amigo de mecânico. Seja amigo de mecânico, a mão de obra sai quase que de graça. Quase. Falando nisso, galera, sabe qual foi o defeito que aconteceu no carro? Uma outra vez que eu troquei as pastilhas aqui, a suspensão dianteira do carro, eu fui e comprei o fluido de freio. E o rapaz lá da Autopeça me deu um fluido de freio. E o que que tu falou, Elton? Que não dava certo. Ia dar problema. Ele falou que ia dar problema. Ele falou, vai dar problema. Eu falei, não, o cara vendeu certinho para nós, o cara é vendedor, não vai saber. Tá de brincadeira com o cara? Só que se eu não estou enganado, a cor ali dentro era amarela, né? É. E o cara nos deu um vermelho. E dito e feito, né, cara? Estragou o cilindro por causa do fluido de freio. Agora vamos só montar ali para mostrar para vocês. E meter marcha, né? Se tu tem as ferramentas, a gente conseguiu desmontar isso tudo com uma chave 10 e uma chave 13. Não é tão difícil de fazer. Só tem um pouco de vontade. E paciência que vai. Fazer as coisas correndo. Como é que é? É caminho. O Elton vai... O Elton por diante vai fazer as coisas por causa do correndo. É que a diferença que a gente é amigo, né? O Elton vai o Elton vai fazer as coisas. O Espai é um pouco mais importante. Se saiu tem que entrar Deixa eu dar uma mão aqui né Porque tô vendo Não faz nada pela vida Fácil de se montar sim Fácil Eu não queria dizer que era por baixo Mas é bem que tu viu Não tá conseguindo colocar Não Hoje tá bom pra meter o dedo né Dar aquela batida no dedo né Com a chave de fenda Mandar pra quem Atom? Pra quem? Pra caminho Ah Eu tô aqui na contenção né Tô aqui na contenção Um frio Um frio Quatro graus já A gente tá aqui com o nosso copo Stanley né Não pode faltar Dando aquele apoio moral aqui pro mecânico A esperança que dê certo Precisa de uma ajuda aí Depois que eu botei Vem me perguntar Se precisa de ajuda Cuidado Pra não deixar fora o caninho ali ó Isso meu garoto Eu não quero estar te ensinando Agora falta pouco galera Falta pouco Só botar a bateria no lugar Levantar o carro Sangrar ele E ligar o ar quente né Pegar uma costela E fazer na pressão hoje né O que que tu acha da minha ideia? Eu acho boa Tu vai passar no mercado E pegar uma costela? Não Tu vai passar Tu Eu vou lá pra jantá-la Ou eu não mereço uma janta? Ah A gente não visita as pessoas na segunda-feira Ah tá Na segunda-feira A gente não visita as pessoas Tá bom Eu vou lembrar disso Que? Parece com quem? Ah Começou o termine Eu ia falar que parecia com quem mesmo Os caras não querem se comprometer né Os caras não querem se comprometer Pô na hora da edição A gente deixa tudo Aí eles ficam brigando com a gente Não podia ter botado aquela parte Parece com quem tu ia falar? Nada Fale Fale que eu vou cortar É o corto aqui Parece o que? Esse gringo Agora nós vamos na parte de sangria do carro Ensangrar ele aqui Tirar todo o ar do sistema de freio Pro freio Subir O que que tava acontecendo com ele ali? Ele ficava com o pé lá embaixo Quando segurava o freio O pé dele Ia lá embaixo Menos coisas que tu não ter freio Tava segurando o carro aqui No freio de mão Então Era algum indício Ou era Ou era algum furo Nas Nas mangueiras Ou era o cilindro mestre Não tinha muito escapatório Então agora Graças a Deus Resolvemos o problema Achamos os defeitos Cilindro mestre Ó Dá pra vocês perceber Quando o pé desce Ó O pedal tá aqui em cima Vai ficar lá embaixo É dessa maneira Que tira o ar do sistema Precisa de duas pessoas Uma pessoa fica lá fora Abrindo O sistema de freio Tá ficando bom Tá ficando aqui em cima Um fica lá Aqui fora Aqui dentro Pisando no pedal E o outro Fica lá fora Ele abre e fecha O sistema de freio No mundo sai o fluido Então Já estamos no caminho Já estamos no caminho Tá errado o óleo Tu vai te animar comigo? Sim Vai? Ah, tu quer gastar dinheiro? O vendedor mandou Ah tá, o vendedor O vendedor mandou Vou trazer aquele Ah tá, tá bom E se a gente Tivesse ido lá Comprar direto Não tivesse Perdido tempo Lavando ali A gente já não estaria pronto Ah Então tá Quem que tá certo Quem que tá errado? Quem é que eu tava Por que que eu fiz isso? Não sei Pra gastar tempo Não, pra ti Não me usar dinheiro Como todo bom mecânico O meu mecânico Comprou já O fluido pro carro dele Também Pra trocar O carro dele ali Ah Falador Certo então galera Queria convidar vocês Pra deixar Aquele like maroto No canal Se inscreve aí Isso ajuda muito Pra quem tinha dúvida Aí eu tenho Que tá passando Por esse mesmo problema Que eu passei aí Conseguimos resolver Achar a solução Vai tá aí Que é o suporte Do Grand Siena E da Fiorino 1.3 com ABS É o mesmo cilindro Então isso já ajuda Tu não precisa ficar esperando Ou pagar muito caro A diferença Na concessionária Era de 780 reais Esperar 2 dias Pra chegar Pela internet Tava 210 Esperar 10 dias Pra chegar E a gente conseguiu Comprar por 320 reais Então Graças a Deus Deu uma economia Um ganho de tempo E o problema Resolvido Beleza Muito obrigado Pra quem assistiu Até aí Deixa aquele like maroto Se inscreve no canal E é nóis Até o próximo vídeo Fui Valeu